Oi maravilhosas! E aí minha gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal, né? Hoje vai ser um vlog, agora já são 1h da tarde, eu estou indo lá no shopping, né? Conferir as novidades e quero levar vocês aí junto comigo. Eu tenho que fazer uma troca também, gente, na loja da Rene. Vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês, né? As peças que eu vou trocar, mas antes eu vou mostrar pra vocês o meu look. Look aqui de hoje, mostrar pra vocês primeiro a calça que eu estou usando aqui hoje. Gente, eu amo essa calça. Essa modelagem dela, mais nessa pegada alfaiataria, né? Ela tem essa cintura alta, ela já veio com esse cinto aqui, que o material dele é tipo de corda, sabe? Ele fica todo torcido, bem bonito, bem diferente. Tem bolsos aqui na frente. Enfim, gente, ela é de tecido e eu adoro calça assim, que deixa o look com essa cara de mais arrumada. Na parte de cima aqui, coloquei essa blusa, né? Uma peça assimétrica, né? De um ombro só aqui. A cor dela, ela tem esse brilho e a cor dela é esse bronze, né? Eu acho que super combinou aqui com a cor verde da calça. E, gente, aqui tá um pouco de calor, então quis colocar essa blusa assim mais fresca. De acessórios, eu tô usando esse colar aqui com a inicial do meu nome e também coloquei esse brinco aqui dourado na vertical. Esses brincos assim na vertical, visualmente, né? Alonga, parece que, né? Alonga mais aí o pescoço. Fiz uma make, tô com o cabelo aqui solto, que é do jeito que eu gosto de usar. De acessórios, eu estou com essa bolsa preta aqui. Quem me acompanha sabe, né, minha gente? Que eu adoro usar essa bolsa aqui. É a bolsa que eu mais uso. E nos pés, coloquei essa rasteira aqui, lindíssima. Vou aproximar pra vocês verem os detalhes dela aqui. Que ela é toda na pedraria, tá vendo, gente? Tem a pedra aí na cor verde, que tá combinando aqui com a calça, né? E também na cor preta, lindíssima. Um calçado assim mais delicado e confortável. Eu amo esse modelo assim, porque deixa o look com essa cara assim de mais arrumado. E esse é o lookinho aqui de hoje. Já vou aproveitar e já vou mostrar pra vocês as peças, né, que eu vou ter que trocar na loja da Renner. Foram essas duas blusas aqui que eu comprei, gente. Olha só como essa daqui é linda, toda em poá. Põe uma estampa que nunca sai de moda, então eu quis adquirir essa. E olha só o valor que eu paguei, R$19,90. Ela tem esse detalhe de fivela aqui na alça, mas eu peguei o tamanho PP. Na hora eu fiquei tão entusiasmada, gente, que eu não vi que era PP. Eu pensei que era P. Enfim, não serviu. Essa outra aqui é a mesma coisa. Pensei que era PP, que era P, quer dizer, mas na verdade é PP. Daí eu vou lá trocar. O valor dela, gente, também foi o mesmo, ó. Tava na promoção R$19,90. Achei essa cor lindíssima. E esse detalhe que ela tem aqui, ó, na alça de fivela, maravilhosa. E são blusas assim, bem fresquinhas. O material dela são em crepe, né? Bem fresquinha. Ai, gente, que pena que não me serviu. Mas, enfim, vai ser difícil encontrar alguma coisa lá na Renené pelo valor de R$40,00, né? Que somando os dois aqui vai dar R$40,00. Vai ser difícil, mas vamos lá, né, minha gente? Cheguei aqui na loja da Riachueli. Tô dando uma olhada aqui, né, nas novidades em calçado. Meninas, gostei desse tênis, tá? É um pouco mais estiloso, todo branco, né? Com esse detalhe de animal print. Bem confortável, né? Pelo menos parece, né, minha gente? Que é bem confortável. Gostei bastante desse modelo. Olhem só esse outro aqui, né? Que já é em jeans, bem estiloso mesmo, tá? Nesse material de jeans, né? O valor R$209,90. Achei caro, achei caro, mas é bem estilosinho. Esse outro aqui já é nessa pegada mais confortável. O valor R$99,90. Ele é da marca BBC. E ele é todo em tecido. Vamos agora para esses outros calçados aqui. Gostei bastante desse tênis, porque ele é todo rosa, né? Esse rosê, assim, mais claro. Dá para fazer um look, assim, mais estilosinho, né? O valor R$99,90. E aqui também vai ter algumas novidades em sandálias. Olha só esse tamanco, gente. Amei que ele tem esse detalhe de croco, tá vendo? Nossa, eu amo isso. O valor R$79,90. O tamanco é muito prático, né, minha gente? É só enfiar o pé que tá pronta. Essa sandália aqui também, achei ela bem linda. Ela tem essas tiras, assim, bem, bem fina, né? Salto grosso, bem confortável. Gostei bastante dela. O valor R$79,90. E vai ter essa outra aqui também, né? Que tem esse detalhe aqui na frente, tipo um nó, né? Olha só. Nessa cor marrom, marrom bem claro. Também bem confortável por causa do salto, né? Que esse salto baixa. E o valor R$99,90. Essa daqui tem esse detalhe de nó aqui na frente também. A marca dela é da Riachuelo e eu gostei do salto, que é diferente, tá vendo? E o valor R$89,90. Uns calçados aqui, né, minha gente? Bem confortáveis mesmo. Nesse período que a gente tá vivendo, eu amo isso. Vamos agora pra CEA. Estou dando uma olhada aqui. Gente, eu venho no shopping e entro em todas as lojas. Estou dando uma olhada pra ver as bolsas da CEA, se tá na liquidação. Essa daqui não tá. R$119,90. Uma bolsa aí que o tamanho dela é um tamanho grande, né? Vai ter ela na cor preta também. É bem simples essa, sabe? É a modelagem dela. Essa daqui já é uma bolsa assim menor. Olha só. Gostei bastante da cor, né? Uma cor mais clara. O valor R$89,90. E vai ter ela também na cor preta, tá, gente? Pro meu dia a dia, eu gosto bastante de bolsas desse tamanho. Porque cabe tudo que eu preciso carregar, né? Essa outra aqui, né? Já é uma bolsa que tem esse detalhe de corda. Olha só. Uma vibe assim mais natural. Uma vibe mais verão. O valor dela é R$99,90. É, não tô achando muitas promoções aqui nas lojas, não. Mas enfim. Essa daqui vai estar na promoção. Essa daqui é bonita, né, gente? É uma bolsa assim média. Ela cabe bastante coisa. Olha só o valor. O valor R$79,99. Essa outra aqui é uma bolsa assim menorzinha, né? Pra não carregar muita coisa mesmo. Quando a gente vai ali e precisa de uma bolsa assim menorzinha. O valor R$79,90. Essa outra aqui, olha só. Bem diferente assim o modelo dela. O valor R$79,90. É, ela tem esse detalhe, né? No couro dela. E vamos agora pra essa outra aqui. Olha só que bolsa bonita, né? Uma bolsa azul. E vai ter ela na cor marrom também. Na verdade é um bege bem claro. Essa outra aqui já é uma bolsa bem grande. Deixa eu focar no valor dessa pra vocês. R$119,90. É o mesmo valor, tá, gente? Bem bonitas e cabe assim bastante coisa, né? Pelo tamanho, dá pra ela carregar bastante coisa. Essa outra aqui tá custando R$139,90. Tem liquidação aqui desse cinto. O valor dele R$29,90. Gostei bastante que ele tem esse detalhe, tá vendo? De couro em croco. Nossa, eu amo isso. Cheguei aqui na Renner, né, minha gente? Tô aqui procurando, né? Alguma peça ou calçado e tal. Pra eu poder fazer a minha troca. E olhem só essa rasteira aqui. Nossa, eu achei esse modelo dela aqui bem diferente. Olha só. Tô aproximando pra vocês verem os detalhes. A cor dela, essa cor, né? Bem neutra aí. Marrom com branco. Porque combina com tudo. E o valor R$89,90. Vamos agora pra essa outra aqui lindíssima, né? Adorei ela porque ela tem essa cor de lavanda. Tem essas pedras aqui. Esse detalhe em vinil. Nossa, gente. Tá maravilhoso. R$99,90. Gente, eu não vou achar nada de R$39,90. Misericórdia. Vamos agora pra essa bota aqui bem, bem diferente. Minha gente, que bota é essa? Deixa aqui nos comentários se vocês usariam essa bota aqui. Ela é bem estilosa. Confesso a vocês que eu não gosto muito, né? Dessa modelagem aqui. Mas tipo, né? É moda assim. Vai e vem essa modelagem. Deixa eu mostrar o valor pra vocês. R$159,90. Essa outra aqui já é um coturno. Gente, coturno, né? Todo ano aí tá em alta. Eu acho super estiloso. Gosto bastante dessa modelagem. Esse daqui, ele tem esse salto grosso, né? Bem confortável mesmo. Dá pra fazer vários looks bem diferentes. Eu adoro. O valor R$159,90. Deixa eu mostrar pra vocês aqui essa bolsa. Gente, para tudo nessa bolsa. Que bolsa maravilhosa. Olha só o detalhe dela, né? Em croco. O modelo dela é esse modelo de baguete, sabe? Ai, gente, é lindíssima. Eu amo uma bolsa branca. Acho super estilosa. Ela tem esse detalhe de corrente, né? Na alça. Lindinha, viu, gente? Olha só o valor. R$129,90. É uma bolsa assim, mais estilosa, né? Esse modelo tá super, super em alta. Amei. Vamos pra essa bota aqui, super estilosa. Essa daqui, gente, ganhou meu coração. Ela tem esse detalhe de corrente aqui, dourada. Gente, para tudo nessa bota. Que bota estilosa. Amei esse detalhe da corrente. O material dela é nesse couro em croco também. Salto baixo. Estilosa, né, minha gente? E confortável. É tudo que a gente ama. Ela é bem linda, né? Vamos ver o valor. Valor R$239,90. Lindíssima, tá? Nossa, amei, tá? Linda demais. Vamos agora pra essa outra bolsa aqui. Que é igual, né? A que eu mostrei anteriormente. Só que quase igual, né, gente? Que essa daqui dá problema transversal. Essa daqui é preta, né? Tem um detalhe de corrente também. E o couro aqui em croco. O valor é o mesmo. R$129,90. Lindíssima. Meninas, hoje já é quinta-feira, né? Comecei a gravar esse vídeo ontem, na quarta. Enfim, gente. Hoje eu cheguei um pouco cansada do shopping. Porque eu também gravei outros vídeos lá, né? Para postar pra vocês aqui no canal. Mas, enfim. Já vou aproveitar. Já vou mostrar pra vocês, né? A troca que eu fiz lá na... Na Renner, né? Só deu pra trocar por uma peça. E hoje, minha gente. Quinta-feira. Eu tenho que... Eu vou viajar mais tarde, né? Vou pra casa dos meus pais. Passar o final de semana lá. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha mala. Não vou levar quase nada, né, gente? Porque essa eu vou passar sexta, sábado. E o domingo, o segundo, eu já tô de volta. Então, eu não vou levar muita coisa. Mas, antes, eu quero aspirar todos os tampetes da casa. E tirar do chão, né? Pra quando eu chegar, não tiver... Não tiver sujo, com muita poeira e tal. Então, eu vou compartilhando esse dia aqui com vocês. Gente, eu troquei por esse cardigan aqui. Peça mais linda, gente. Não tá mostrando a real cor dele. Mas, o rosa dele é mais bonito, tá? É um rosa, assim, bem clarinho. Bem bebê, sabe? Lindíssimo. O comprimento dele é mais curtinho. É... Tá super em alta, né? Essas terceiras peças, assim, mais curtas. Vai super usar agora no outono e inverno. E dá pra usar abertinho, assim. Mas, também dá pra usar fechado, né, minha gente? O valor dele é R$99,90. Só que eu paguei R$60, né? Porque eu fiz a troca. Era R$40,00. Então, eu paguei os R$60,00. Adorei, tá, gente? Tinha ele nessa cor rosa, mas lá também tinha na cor laranja. Eu quis pegar a na cor rosa aqui. Porque, né, vai me servir mais pra fazer mais looks. Eu vou conseguir usar ele mais vezes, né? Vai combinar mais com as peças que eu já tenho. E aí E aí E aí E aí Meninas, tô na maior correria aqui. Eu nem ia mostrar pra vocês o dia aqui direito, gente, porque tá na maior correria. Eu ia às 6 horas da tarde, mas mudou o horário agora, né? A gente vai às 4 horas, então, né, tive que me arrumar rapidão aqui. Vou aproveitar e vou mostrar meu look aqui pra vocês. Eu coloquei essa blusa, adoro ela, gente. Ela tem essa manguinha bufante, tem essa golinha que é um pouco alta, tá vendo? E eu coloquei aqui dois colares, esse daqui com a letra do meu nome e esse outro aqui, ó, com a medalha, né? Medalha sagrada. Daí eu vou usar os dois, manguinha bufante. Na parte de baixo eu tô usando essa calça aqui, que é uma calça jeans de cintura alta, mod jeans. Essa calça aqui é da loja da Renner. Fui lá e coloquei um cinto. Esse cinto não é dessa calça, só que eu quis usar o cinto, então, peguei de outra peça, né? E ele é um cinto, assim, encapado de jeans. Nos pés coloquei um tênis, né, minha gente? Como o look tá todo, assim, é... Simples, né? Não tem nada demais, não tem muita cor nem nada. Só a blusa, né, que tem essa manguinha bufante. Mas é uma manga bufante, assim, bem neutra. Daí, nos pés eu quis jogar esse tênis aqui, que é mais chamativo. Dobrei ali a barra, né, da calça, pra dar um estilinho a mais. E esse aqui é o look, gente. Nem coloquei brinco, tem que colocar. Nem passei batom, porque eu vou colocar máscara e tal. Então, acho que nem batom eu vou passar. Minha gente, esse é o lookinho aqui. Mostrar pra vocês a mala que eu já arrumei aqui, ó. Tô levando, minha gente, pouca coisa. Porque vai ser só três dias, então... Tô levando algumas roupas, né, pra ficar em casa mesmo. Nessa necessaire aqui eu coloquei maquiagem, perfume, tem alguns brancos também. Aqui tem outra necessaire que eu coloquei produtos de cabelo. Minha bíblia tá aqui. Aqui essa necessaire tem produtos... Nem sei o que tem aqui mais. Ah, tem desodorante, é... Produz pra pele também. Aqui tem o esmalte, né, chega lá eu vou fazer minha unha. Enfim, e tem algumas roupas, o notebook coloquei aqui embaixo, né, pra não faltar vídeo no nosso canal. Aproveitei, né, gente, que o pessoal não chegou aqui ainda e já coloquei meu brinco aqui. Passei uma Mora Shine aqui na boca, né. E é isso, gente. Já vou finalizar esse vlog por aqui, porque eu acho que não vai ter mais nada pra gravar aqui pra vocês. Porque a gente vai pegar a estrada e tal. Então, não vai ter nada de legal assim pra mostrar. E eu quero agradecer vocês, né, por ter passado esse dia aqui comigo. Você que não se inscreveu no nosso canal, aproveita pra se inscrever. Já deixa muito like nesse vídeo. Me siga no Instagram. Beijão pra todas vocês, hein. Fiquem com Deus.